Esse produto aqui, eu me assusto e me assombro como biólogo, como cientista, porque o único animal do mundo que eu não entendi ainda foi o ser humano. Como que pode um ser, nós, criados por Deus, estarmos usando margarina ainda? A margarina para se transformar em plástico é uma molécula. Isso aqui é plástico, ó. Uma molécula. Sério? Se ela não tivesse cor nem sabor, a mesma consistência da parafina que o surfista usa na prancha para poder surfar. Vou mais além. Se você pegar um estrume de boi e colocar na garagem da sua casa, faz o teste em casa. Coloca um pote de margarina. Eu rasgo tudo o que eu conheci até hoje. Se for uma mosca sequer na margarina, não vai. Nossa! Aquilo, primeiro, que não estrague. Por que tudo isso, Tiago? Porque é plástico. Margarina vai comer plástico. Já viu plástico? Ela sabe a química do produto. Se você colocar para um cachorro um copo de uma substância que não é água, ele não toma. Certo. Verdade. Ele não vai tomar porque biologicamente não é dinheiro a alimentação. O que a margarina pode causar aqui para a gente? Ela tem gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada, ela foi inventada por falta de gordura animal. Então, o teu avô, a tua avó, tudo que fazia pão e bolo era com banho de porco. Gordura animal fazia lá. Só que o Brasil e a população mundial cresceu muito. Até 1.800, um dado estatístico aqui, 3 bilhões de pessoas. 2.019, 7 bilhões, 300 bilhões de pessoas. É muita gente que acha bicho para matar, para fazer pão e bolo. Não dá, não dá. Pegamos óleo de cozinha, aquecemos a temperatura, inventamos hidrogênio, mineral chamado níquel, para catalisar. Isso se solidificou e formou a gordura hidrogenada. Que mal tem isso? Ela plastifica a musculatura do coração, como você plastifica um documento de identidade. Isso aqui é comprovado cientificamente. Tem países que proíbem gordura.